Eu sei que um dia eu vou voltar O que é melhor pra mim, a vida me fez desse jeito O mundo é que é tão imperfeito, pouca gente tem direito a ser feliz O tempo passa de repente, felicidade urgente para todos Quero te fazer feliz, quero ser feliz também Com você tá tudo bem Quero te fazer feliz, fazer feliz, quero ser feliz também Com você tá tudo bem Não vou mais olhar pra trás No caminho do infinito Encontrei minha razão e perdi no teu olhar Eu sempre quis muito mais Mais do que era preciso Fiz milagres abençoados de delírios de prazer Eu vi agora, sonho, sem de cor O que é melhor pra mim, a vida me fez desse jeito O mundo é que é tão imperfeito, pouca gente tem direito a ser feliz O tempo passa de repente, felicidade urgente para todos Para todos, para todos nós Quero te fazer feliz, quero ser feliz também Quero te fazer feliz, quero ser feliz também 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 Legenda Adriana Zanotto